A época acabou de começar Os cinco do rival Desculpa se por que não te conheço Temos rapidamente de reagir Queremos garra e ambição Sporting, joguem Força, dê-me tudo Sporting, acordem Queremos mais garra Sporting, Sporting Em cada jornada Joguem, joguem Chega de brigas e discussões Temos de nos junir de uma vez Queremos mais Sporting, Sporting O último ano não foi fácil E mesmo assim Sporting, Sporting Sporting, Sporting Sporting, Sporting Não te vamos deixar Sporting, Sporting Eu nunca te vamos deixar Eu nunca te vou deixar Até podes levar cinco do rival Mas nunca te vamos deixar Mas queremos resultados Sporting, Sporting Eu nunca te vou deixar Sporting, força Lutem bem tudo Sporting Sporting Acordem Eu nunca te vou deixar Eu nunca te vou deixar